As mãos que tanto reviraram a terra sempre gostaram também de folhear livros. Foi num deles que José uma vez leu uma frase inspiradora. Não lembro qual é o autor. As pessoas, o terceiro milênio, pertencerá às pessoas criativas, comunicativas e entusiasmadas. O entusiasmo moveu esse homem. Ele só tinha frequentado a escola por cinco meses, mas aos 70 anos, encasquetou que queria se formar. O EJA foi o primeiro passo. Em 2014, ele concluía o segundo grau. Eu tenho quatro filhos e oito netos. Todas essas pessoas queriam que eu estudasse mais na frente. E eu animado, aí eu fiz o vestibular, passei em 2015 e comecei a estudar na universidade em 2016. História foi o curso escolhido, porque contar história sempre foi o forte dele. Mas o campus da UEG ficava longe de Niquelândia, mas distância não é obstáculo para um homem entusiasmado. Comecei a gostar dos estudos. Os professores sempre me incentivando. Ainda falando ainda comigo que eu era uma honra eu estar estudando com eles. Ele só chegava em casa todo dia, meia-noite. E o professor não se lembra dele faltar uma aula. O José era muito aplicado, muito responsável, muito comprometido com a universidade. Ele sempre era muito pontual, muito atento a todas as atividades, a todos os trabalhos. Ele era aquele aluno que empolgava o restante da turma no trabalho pedagógico. Eram só ele os livros e muita persistência. Ali naquele cantinho, não tinha um computador, nem carro para levar e buscar todo dia. O esforço do seu José e as dificuldades naturais da idade, não escreve mais com tanta agilidade, não escuta tão bem. Isso motivava a turma. Era ele quem encorajava aqueles que queriam desistir. Por isso foi escolhido o orador da turma. Mesmo com as limitações dele, era o melhor representante que eles podiam ter. Ao proferir esse discurso, é indiscretivo. Sentimos-nos honrados e só temos a agradecer imensamente pela confiança. Foi tudo virtual por conta da pandemia. E como ele sonhou com esse momento. A determinação, a força de vontade e o esforço do seu José nos enche de orgulho e nos motiva. Também, ela é um exemplo do processo histórico de inclusão que acontece na UEG. Seja a inclusão social, econômica ou etária. E agora, José, os quatro anos foram proveitosos demais quanto aprendizado, novas amizades, mais bagagem. E o que vem pela frente? Não me sinto realizado porque o dia de amanhã ninguém usou. Ele poderá ser nosso. José Gonçoeira. Obrigado. Obrigado.